Concluímos mais um ano. Juntos, realizamos um ano de sucesso com muitos momentos especiais. Celebramos momentos únicos ao entregar mais de 1.501 unidades. Transformamos sonhos em realidade. Em cada meeting, nos entregamos e apaixonamos inteiramente com uma única missão. Fazer Acontecer Neste ano, abraçamos novas ideias e tecnologias que contribuíram demais em nosso desenvolvimento. Lançamos o nosso segundo relatório de sustentabilidade, onde reforçamos o nosso comprometimento com o meio ambiente e a nossa responsabilidade social. Ajudamos 1.079 pessoas com as nossas campanhas e arrecadamos 115,5 kg em doação de alimentos. Nos reunimos para analisar e comemorar nossos impressionantes números e resultados. São mais de 20 canteiros de obra em execução. Sonhos que ganham vida através da nossa dedicação. Fomos reconhecidos pelo nosso companheirismo em fazer acontecer. Em 2023, lançamos empreendimentos de tirar o fôlego. Personalizamos apartamentos com excelência, garantindo qualidade e satisfação, quando o assunto é morar com um M a mais. Neste ano, nos reunimos com nossos investidores e tivemos o nosso segundo Investor Day. Desenvolvemos momentos e lembranças inesquecíveis. Com o Mitre Experience, realizamos 10 eventos incríveis. Trouxemos 40 novas parcerias para o nosso app e lançamos a sexta e a sétima edição da nossa revista. Celebramos 55 anos de pura excelência e sabedoria. E sem você, nada disso teria sido possível. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti